Olá, gente, meu nome é Luan Galvão, carioca, Rio de Janeiro, né? Eu sou um grande fã aí do TSP, que há muito tempo, acompanho há muito tempo, desde o início mesmo, as publicações dele e acredito muito no que ele prega nos vídeos dele no YouTube e tento seguir as práticas que ele ensina na medida do possível. Óbvio, eu não sou nenhum especialista na área, como ele é, porém, enfim, eu não consigo ter tamanha prática, mas sigo, na medida do possível, o que eu consigo dos ensinamentos que ele dá no YouTube, certo? Então, prazer, TSP, eu participei do... é mais um relato positivo, o tratamento de prosperidade, certo? Há uns quatro meses atrás, eu fui mandado embora de uma empresa, certo? E eu nunca entendi o porquê que eu, apesar de ter um tempo pra poder desenvolver profissionalmente, sendo que eu não entendi o porquê que eu não estava desenvolvendo, certo? Sendo que, desde quando eu fui mandado embora dessa empresa até então, eu concluí duas faculdades, concluí seis pós-graduações, concluí um MBA, já tinha três cursos técnicos, sabe? Eu sou arquiteto, sou engenheiro civil também, e tem essa bagaça de curso inteiro, essa carga de experiência, dez anos de experiência em empresas multinacionais, e sempre ganhando na... aquele salarinho, que sabe? Nunca progredia, nunca saia do lugar. Daí, um dos vídeos que eu assisti do TSP, que ele explicava sobre o tratamento da prosperidade, e foi exatamente nesse período que eu fui mandado embora e veio que caiu o dinheirinho da rescisão, sabe? É pago, óbvio, ele abdica um pedaço do... do tempo dele pra poder nos ajudar, o tanto de conhecimento que ele tem sobre as práticas que ele realiza, né? Então, obviamente que é pago o serviço. E pedi urgência, ele, ó, ele de imediato aceitou, me deu urgência, inclusive no tratamento, tendo em vista que eu tava, que eu tinha acabado de ser mandado embora, e que eu precisava de um emprego novo, né? É... a minha forma de sustento, trabalho. É... Daí... Eu contratei o serviço e ele começou a fazer o tratamento em mim. Eram semanais, certo? Todo início de semana ele mandava um e-mail dizendo o que fez. Eu paguei tudo que tinha que pagar certinho e tal. É... ele fez a parte dele, foi muito legal. Eu acompanhei tudo de perto. Dava pra sentir, às vezes, tipo, os horários que parecia que ele tava vendo alguma coisa, ou então uma sensação de observação em alguns horários da noite, que é quando ele realiza as práticas, sabe? É... Enfim, fiz o tratamento. É... vamos falar em números, mas de antemão, já deixo registrado aqui no vídeo que tem autorização de utilizar a minha imagem, seja pra qualquer fim, tá bom, tia Spook? É... Foram umas três entrevistas multinacionais pra ganhar grandes salários, certo? Participei de entrevistas até pra ganhar nove mil. É... nove... É... acho que nove mil foi a maior que eu participei. E empresas grandes, só que... Essas empresas, elas faziam com que eu tivesse que sair do estado, do Rio de Janeiro, que era o que eu não queria. Por isso que eu não demorei tanto, quatro meses, né, pra poder... Pra poder aceitar alguma vaga, porque eu queria uma vaga que se adaptasse aos padrões que eu necessito, certo? Daí apareceu uma vaga numa empresa multinacional de grande porte pra trabalhar aqui no Rio de Janeiro pra ganhar 8.2K. É isso aí. Aí eu consegui essa vaga, recebi a... A resposta hoje, o feedback positivo. E tô aqui também pra registrar pro TSPOOK que... De forma positiva, façam o tratamento, o negócio dá certo. E esse é mais um relato do Luan Galvão, mais um cliente do TSPOOK satisfeito. Muito obrigado. É isso aí. Cliente corrigindo o valor, tá bom? É... Eu não dava 4.3, por desatenção, tá? Só pra corrigir aí no vídeo, caso ele queira. O meu salário era 4.245, certo? E agora eu tô mandando pra ele também uma carta proposta que eu aceitei hoje, da empresa que eu tô entrando, certo? Que o salário é 6.745, sendo que é acrescido de 30% de periculosidade, que se somam 2.022 reais, totalizando 8.767 reais, onde no vídeo anterior eu tinha dito que era 8.2K. E não é. Na verdade é 8.76. 8.... Eu vou botar aí pra vocês verem. Aí, ó. 8.767. Deu bom, hein? Mais uma vez, se não ficou claro, vou tentar botar um numerozinho aqui, ó. Eu saí de 4.2K para 8.7K. E aí, ó. E aí, ó.